Oi gente, chegamos mais um SBT e você está no ar, muito boa tarde, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto e eu espero que você esteja muito feliz, porque olha, eu estou feliz demais em estar na sua companhia, estar pertinho de você ó como é que eu estou hoje, toda florida, toda animada, até brinquei aqui que se você abrir meu guarda-roupa parece que você está em Olambra, de tanta flor que sai de lá de dentro, viu? Não tem jeito a gente bate o olho numa peça de roupa, a gente gosta, né? Não tem jeito, não, essa daqui é da Riachoeiro se você gostou, dá uma passada lá, eu gosto, porque traz alegria e não tem jeito, quando a gente sente alegria, a gente sente, às vezes numa peça de roupa, às vezes numa palavra às vezes num abraço de um amigo, né? E eu espero que você também esteja feliz, que você consiga achar a sua alegria seja onde for. E olha, no programa de hoje a gente quer te inspirar a buscar essa felicidade que eu tenho certeza que ela está escondidinha aí dentro de você e olha, se você também gosta de teatro, nós vamos falar de teatro vamos falar do Pequeno Príncipe, gente, que traz uma lição de vida muito gostosa e incrível pra gente além disso, temos o nosso quadro Toque Doque e vamos falar sobre automedicação, ou seja, o programa de hoje está feliz demais e começa agora e vamos lá! E aí Tchau! 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 E da risada é bom demais e como eu sempre falo, a alegria, a felicidade às vezes está escondidinha nas pequenas coisas, não é? Do nosso dia a dia, às vezes tomar aquele solzinho de manhã ali, aquele um minutinho que você fica sozinha, fechou o olho ali, sentiu o sol na pele, falou meu Deus, que gostoso, eu tô viva, tá começando mais um dia, né? Bola pra frente, isso é bom demais, não é gente? E a gente tem que valorizar todos esses minutos e é sobre isso que a gente vai conversar e eu já tô com as minhas lindas convidadas aqui hoje A Juliana Ribeiro Iemissari, ela é naturóloga e também a Marcele Weck, ela é terapeuta em neurolinguística e a gente vai falar sobre tudo isso, se é possível mesmo a gente ser feliz Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada pelo convite, tá muito bacana estar aqui em São José do Rio Preto de novo, eu sou do Sul, tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite Ah, que legal, tá onde você é? Eu sou de Laje, Santa Catarina Olha só, tá passeando por aqui? Não, eu vim a respeito do seminário do workshop que trabalha com a mente, né? Nós estamos em vários países e São José do Rio Preto tem a oportunidade fantástica de ter aqui esse seminário maravilhoso que trabalha com a mente Muito bem, é isso mesmo, seja muito bem-vinda na nossa terra quente, apesar de você estar pegando uns dias uma friaquinha aqui, viu? É, uma friaquinha, mas ele deve estar sentindo calor, né? Mas isso aqui tá geando, viu? Pra quem mora aqui Gente, tá bem frio Que legal, seja bem-vinda, com certeza vai ser um sucesso o seu workshop E olha, falando em neurolinguística, vem falar com essa daqui, porque essa daqui é craque E com certeza a neurolinguística, pra você que não conhece, né? Não sabe o que é neurolinguística, o que significa esse palavrão aí? Então, ele é bem visto assim mesmo, né? Como um palavrão, uma palavra muito comprida, né? E programação neurolinguística é uma programação da linguagem do cérebro O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos ser programáveis internamente Certo Então, trabalha-se com a parte de... Se fosse resumir numa fórmula, seria a programação influencia no pensamento O pensamento influencia no sentimento, o sentimento influencia nas ações E com isso a gente tem um resultado Então, a neurolinguística, ela atua justamente nessa parte, no início desse processo todo E cabe muito bem o tema, né? Sobre felicidade, porque eu acho que é um tema tão vasto, né? Cada um tem a sua forma de buscá-la e de encontrá-la E essas programações internas contam muito pra isso Pra isso. E me fala uma coisa, Juliana, você acredita na felicidade? Onde ela está pra você? Muito! Então, pra mim, de forma pessoal, tá num espaço onde você alcança o nível de consciência Como a nossa colega falou aqui de treinar a nossa mente Isso é possível, isso é viável, isso é real e isso é simples Talvez realmente tenhamos alguns desafios, que é realmente dominar a mente e os pensamentos Mas é muito simples, porque aí faz parte da natureza humana ser feliz Então, é sair de um espaço de uma programação negativa E inspirar a nossa mente e a nossa essência a entrar num espaço de uma programação positiva O que eu sempre digo é que a gente vai se contaminando, né? Tanto, às vezes, até na parte alimentar, que a gente sempre comenta aqui no programa A gente nasce tão purinho, né? A gente é criança ali, né? Inocente, pura e besta Vai crescendo e vai se contaminando, tanto com a parte alimentar A mente, o corpo A mente, os pensamentos, né? Não tem jeito Quando a gente é criança, a gente é muito puro, realmente Agora, depois que há essa contaminação, parece ser muito mais difícil da gente se libertar É o que eu digo, lidar com a nossa mente é uma das coisas mais complicadas Eu acho que talvez seja o mais complicado Mais complicado do que emagrecer, mais complicado do que entrar numa academia É a gente dominar o pensamento, porque ele é muito rápido Ele é muito rápido e ele toma conta Então, na hora que você viu, você já está pensando Você fala, meu Deus, já pensei de novo, né? Então, quer dizer que é possível a gente conseguir fazer Ser dono do que a gente está pensando Mesmo depois de uma certa idade que a gente fala Puxa, não, agora não me endireito mais Esse é um assunto muito importante, porque, assim, a gente fala muito de pensamentos positivos, né? De treinar pensamentos positivos, exercitar Agora, tem um porquê disso A neurociência estuda muito essa parte do porquê que faz bem, né? Porque tudo que a gente conversa ou o que a gente pensa Está registrado pelo nosso cérebro em termos de imagens internas Então, quer dizer, o alimento que nós estamos dando para o nosso cérebro É o que ele vai nos retornar Então, a importância do pensamento é fundamental nesse ponto Porque se você começa o dia com o pensamento de que Ah, eu acho que o meu dia não vai ser bom Ele já fez uma imagem lá Ele já está se programando para que não seja bom Então, você está lutando, na verdade, com o processo que você alimentou Entende? E, na verdade, são exercícios relativamente fáceis de reprogramação Não é difícil como se imagina É uma questão mesmo de identificar que tem um problema, né? Estar com pensamentos que não estão fazendo bem E querer inverter o quadro E uma forma da gente inverter o quadro é a gente conversar com a criança, né? Tanto com a criança que vive dentro da gente Quanto com a criança mesmo Você já chegou e perguntou para uma criança mais próxima de você O que é a felicidade para ela? Pois é, foi isso que a Tati fez E você não tem ideia de cada resposta que a gente recebeu Quando você pensa na palavra felicidade, nesse conceito, o que vem na sua cabeça? Para os adultos pode ser coisas grandes Um carro, uma casa, muito dinheiro, poder, mas... E para as crianças? O que será que eles pensam sobre felicidade? Por isso eu estou aqui neste banco, que não é o da praça Mas eu vou entrevistar algumas crianças E vamos descobrir o que eles pensam sobre a felicidade Stephanie, conta para mim o que é felicidade para a senhorita Felicidade para mim é não perder meus pais É E nem felicidade para mim é nunca perder meus pais Porque se perder, eu morro do coração Manda um beijo para o seu pai e para a sua mãe Um beijo, pai Um beijo, mãe Dona Bianca, me conte O que é felicidade para você? Festa do meu aniversário Festa do seu aniversário? Sim Mas não é uma vez por ano? Sim E por que é uma felicidade para você a festa do seu aniversário? Porque eu ganhei presente Muito presente? Sim Está chegando o seu aniversário? Já passou Já passou? Quando que é? É... março... dia 5 de março É Galera, então para fazer a nossa colega feliz aqui tem que fazer o que? Dar presente? Sim Do seu aniversário? É Fala lá, ó, 5 de março é meu aniversário, eu quero presente, avisa Tenho vergonha Mas tudo bem, isso é felicidade para ela Senhor Rafael, Marcos, Mariano, 8 anos, está aqui ao meu lado e vai me dizer, o que é felicidade para você? Felicidade é brinquedo Brinquedo? Brinquedo Que brinquedo você mais gosta? É... o do Batman e o do Hulk É? E você tem na sua casa? Tem, é... o Batman não, mas o Hulk eu tenho E quando você chega na sua casa e encontra com eles, isso é felicidade para você? É Muito bem Senhor Pedro Henrique, o que é felicidade para você? Felicidade Felicidade? Felicidade Comer Comer? É a sua maior felicidade? Não É? Tem outras felicidades também? Tem O que? Sair de casa Sair de casa Saciar Vim no bosque Isso é felicidade? Comer de novo Comer de novo? Muito bem, gostei de você, seu Pedro, prazer Seja feliz comendo, tá? E o nosso passeio com essa turma super animada chegou ao fim Ah... Mas outro dia a gente volta e agora a gente vai embora, né gente? Tchau! 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 E aí, que gostoso! Eu tô junto aí com o último! Felicidade é comer! Que coisa boa! Comeu o que a gente gosta, né gente? Ai, que delícia, né? Essas fins de semana eu fiz um brigadeiro, enfiei o pé na jaca Ai, que gostoso, né? De vez em quando pode, né gente? De vez em quando a gente merece, né? Bom, enfim, voltando, voltando, voltando Sabe o que ela me contou aqui? Que ela esteve num curso com o Dalai Lama 2003 na Índia É isso mesmo! Puxa vida, que delícia! Que orgulho poder falar! Falar isso, né? E a respeito de felicidade, foi isso, Juliana? Exatamente! O workshop que o Dalai Lama promoveu era pros coreanos e pro nosso público latino Era a respeito do que é ser feliz E ele falou que a... como buscar a felicidade se a gente não encontra a raiz do sofrimento Que as pessoas estão tão condicionadas a você feliz, você feliz Que esquece de buscar o que realmente gera o sofrimento E de novo a gente volta nesse espaço que comentou a nossa colega, que é a nossa mente Então a nossa mente, ela vai gerar medo do futuro, ela vai gerar ansiedade do futuro E é isso que nos corta os momentos de felicidade Então às vezes você tá na mesa com a tua família e esse é o momento feliz Mas a sua mente tá pensando no cheque que vai entrar daqui duas semanas Entendi E às vezes você tá na cama querendo dormir, são duas da manhã E você tá mentalmente discutindo com o seu chefe E nesse momento você não consegue perceber qual é a felicidade De estar deitado nessa cama com o seu marido vivo do lado E com isso a nossa mente vai saindo do momento presente E é isso que nós mais trabalhamos na reprogramação da mente Colocar a mente no aqui e agora Esse é o segredo mais prático e rápido da felicidade É entrar num espaço de aceitação do que tá acontecendo aqui Trazer a mente pra cá e recondicionar a nossa mente Como disse a nossa colega também Eu acho que isso é o medo, é bem o que você disse É o medo e talvez a culpa da gente não pensar no futuro Falar, não, mas como é que eu vou ficar aqui só pensando no meu presente Eu tenho que comer amanhã Eu tenho que garantir o meu trabalho amanhã Eu tenho que garantir, eu tenho que garantir Esse eu tenho, esse eu tenho Isso gera um peso na gente De não posso relaxar, né Não posso comer o meu brigadeiro Sem me culpar Que, puxa, amanhã eu vou ter um quilinho a mais pra perder por conta desse brigadeiro Perfeito A Juliana abordou perfeitamente o assunto Porque, assim, essa antecipação de problemas Ela impede uma felicidade momentânea Porque a felicidade é feita de momentos felizes, né Eu quero citar aqui um exercício que eu costumo pedir pra pacientes Que é justamente anotar as situações de felicidade que eles teve durante o dia Entende? Momentos felizes durante o dia E quando a gente fala em felicidade A gente pensa só em coisas grandiosas Exato Como a Juliana citou Estar ali com seu marido na cama Ter um almoço em família Uma criança que você tá e encontrou na rua Ela te dá um sorriso São coisas pequenas Que às vezes passam despercebidas, né Exatamente E são essas coisas pequenas que nos fazem sentir Essa felicidade é assim Que pode ser constante, sim É só a gente começar, eu acho que focar nessas pequenas coisas Nas partes boas Nos pequenos momentos E não só, sabe, se eu penso em felicidade Você focar em coisas grandiosas, né Comprar uma casa, comprar um carro Fazer uma viagem espetacular Exatamente Eu acho que a felicidade é muito mais importante Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês no próximo bloco Quero levantar essa questão aí Porque eu percebo que às vezes a gente grava muitas coisas ruins E eu quero falar com vocês o porquê Com licença, um minutinho Você falou em comprar casa, em comprar apartamento, tudo isso É um momentinho que a gente também tem que ter felicidade, né Nas coisas pequenas e nas grandes também Porque, ó, tem muita gente que sonha em comprar a sua casa, né E é uma conquista gostosa Vai falar o quê? É um sonho que a gente tem que realizar E a Juliana tá aqui da MRV pra falar exatamente isso Que junto com a MRV você pode, sim, olha Todos os dias você pode ter a pequena felicidade E você pode ter a grande felicidade também De realizar o seu sonho Tudo bom, Ju? Bem-vinda Normalmente eu ia abordar isso Falando de felicidade Vamos falar do imóvel, né Que nós podemos adquirir hoje pela MRV Nós estamos com o lançamento do Parque Rio Fortore No Complexo Rio de Itália, na região da Represa Onde são imóveis com dois quartos Lazer completíssimo Piscina, playground Tudo que vai te trazer felicidade nesse condomínio Com lazer completo Com guarita 24 horas Com segurança pra sua família E as condições imperdíveis da MRV Que vai parcelar essa entrada pra você Ainda você vai pagar as parcelas menores do que o seu aluguel Com certeza E pode escolher ainda uma das melhores regiões aqui de São José do Rio Preto Sim, região muito valorizada, próxima aos condomínios Vem pra MRV E muita gente aqui em São José do Rio Preto Já mora em um MRV E já sabe da credibilidade Olha, da pontualidade na entrega Da qualidade da MRV Então você vai fazer o seguinte Você vai entrar no site MRV.com.br Lá você vai ter todos os imóveis, entendeu? Pra você ficar por dentro de tudo que você pode comprar Ou então você liga no 4000 e 49000 E também vai tirar todas as dúvidas Não é isso, Juliana? Estamos ao vivo lá o chat E o pessoal que tá curioso Entra lá e faça sua simulação É isso mesmo Então obrigada por ter vindo mais uma vez E você, de casa, aproveita A grande oportunidade de você comprar o seu apartamento E realizar o sonho da sua vida Junto com a MRV Obrigada, Ju Um rápido intervalo e a gente volta já já Com muito mais felicidade pra você SBT e você está de volta E agora vamos falar do Shopping Iguatemi E olha, é uma loja aconchegante Onde a proposta número um É levar conforto aos clientes Assim é a Viva Calçados A Viva Conforto conta com várias marcas Em calçados feminino, infantil, jovem e adulto Visite a loja que fica no piso térreo E escolha o seu modelo preferido Porque vale muito a pena, ok? E olha, a gente continua falando da felicidade Aqui no SBT e você E agora a gente vai conhecer uma história muito bacana A história da Verônica Ela tomava 22 diferentes tipos de medicamentos Todos os dias Gente, é muita coisa, né? E há cerca de um ano e meio, mais ou menos Ela começou a exercitar a mente Através do pensamento positivo E olha que ela colheu muito resultado Veja só Pra Verônica, há um ano e meio Felicidade era algo que não existia A felicidade antes estava nos remédios Como você me diz? Sim, nos remédios Ansiolíticos, antidepressivos Né? E no álcool, né? Que você acaba misturando Mas graças a Deus Há um ano e meio eu estou liberta Ok? E tudo isso você começou Dessa parte dos remédios Dessa fase toda Por quê? Porque eu perdi um filho, né? Há 23 anos atrás E aí vem esse processo de depressão De não aceitação, né? Quer dizer, você aceita Mas você não se conforma Né? E você vai buscando algo Pra preencher aquele vazio Apesar de eu ter mais dois filhos E aquele vazio vai ficando, né? E você vai se deprimindo Mesmo buscando ajuda Com terapeutas, psiquiatras Mas, e assim É... Não preenchia, sabe? Era um vazio, assim Que eu não conseguia Assim, era um sentimento de culpa Sabe? De impotência Eu vivi com isso Eu dormi E acordei 23, 22 anos, né? Porque já faz um ano e meio Que eu parei Sonhando com aquela noite Sabe? Porque, assim Eu me culpava muito Então, o free mind Pra mim Foi, assim A libertação interior mesmo, né? A... A... A cura interior Uma libertação De... De tudo isso E hoje você é outra pessoa Libertou realmente Entende o que é a felicidade hoje, Veroni Eu entendo, assim Eu falo que hoje eu não consigo mais ficar deprimida Sabe? Às vezes eu até quero Às vezes acontece alguma coisa Você fala assim Ai, hoje eu vou ficar na cama Eu vou chorar o dia inteiro Eu não fico nem dois minutos Falo, pra quê? Né? A gente pode ser feliz, né? Então, é isso Você é aquele tipo de pessoa agora agitada Acorda cedo Tá sempre em movimento Sempre alguma coisa pra fazer Diferente do que era antes Ah, com certeza Antes eu vivia É... Só na cama, né? Dormindo Só queria dormir Dormir Hoje não Hoje eu sou uma pessoa mais ativa, né? É... Busco ajudar o próximo E tô sempre acordando cedo Fazendo minhas coisas Faço tudo sozinha em casa Né? Então... Você conseguiu descobrir tudo isso, então Felicidade pra você É você mesmo? Sim, sou eu Eu não dependo de nada Nem de ninguém Pra ser feliz É uma pessoa nova Com certeza Renovada Olha só, gente Você vê, ela se livrou aí Dos medicamentos, né? Parabéns aí Pela sua mudança de vida, né? Ela conseguiu enxergar Um lado positivo Nos pensamentos dela Agora, gente Por onde começar? Né? Quem tá lá em casa E falando Muito bem, Mira Tô adorando o seu programa Tá lindo Muito bonito Na teoria Mas no dia a dia O que que eu faço? E aí, meninas? Então, é... Uma das ferramentas Que eu posso deixar aqui De presente Pro público que tá em casa Chama-se Observar os pensamentos Então, primeiro momento Que eu senti um estresse Eu senti um desconforto Porque normalmente O pensamento Ele vem pro corpo Então, uma tacardia Uma ansiedade Primeira coisa Eu vou começar A ligar o meu auto-observador E observar qual é o pensamento Que tá me gerando esse estresse É o cheque Que vai cair daqui Duas semanas É o meu filho Que eu não sei Se eu vou ter o medicamento dele Pra comprar no final do mês É o meu marido Que não chegou Não atende o celular Que tipo de pensamento Esse é o primeiro ponto Qual é o pensamento O problema Qual é o pensamento Que tá me gerando estresse Depois eu vou começar A me questionar Se isso que eu estou pensando É realmente verdade Porque muitas vezes É como Ai, meu marido Não chegou em casa Então, vamos supor Uma pessoa que sofre de ciúmes A partir do momento Ela não vai imaginar Que o marido tá ocupado Ou tá no banheiro Ou esqueceu Esqueceu o carregador de bateria Ela já vai criar Toda uma história Que gera estresse Medo e ansiedade Então, primeiro Será que isso realmente é real E no segundo momento É O que eu posso fazer Com isso que eu estou pensando Porque a mente O pensamento É mais rápido Do que a velocidade da luz Como você falou Então, é muito rápido Então, se a gente pega O pensamento pelo pé Pergunto O que eu posso fazer Com isso que eu estou pensando Porque quando eu entro em ação Eu tiro esse pensamento De um espaço atemporal E coloco ele no aqui e agora Que é o único momento Que eu posso atuar Então, eu vou entrar Numa ação específica Para resolver esse pensamento Que tá me gerando Esse medo Essa ansiedade Então, exemplo Tô lá na cama À noite Duas da manhã Com insônia Eu não consigo dormir E eu me dou conta Que a minha mente Não me deixa dormir Porque eu tô brigando Com o cheque Que vai entrar em duas semanas Então, nesse momento Eu me pergunto O que eu posso fazer Nesse momento Com relação ao cheque Daqui a duas semanas Eu deitado nessa cama Não tem absolutamente nada Que eu possa fazer Ou eu posso transferir Um fundo de investimento Eu posso ligar Pro meu gerente Mandar e-mail Mas no mundo real Duas da manhã Na minha cama Então, é como você Dar um cheque mate No pensamento E aí você traz A sua mente novamente Para o espaço Do aqui e agora E começa a reconhecer As coisas que estão Ao seu redor Para tirar a mente Desse espaço ilusório Então, você agradece Por ter o teu marido Do seu lado Agradece por você ter um teto Agradece por sim Você ter um emprego Por mais que tu não saiba Se você vai alcançar Cobrir esse cheque E começa a positivar Os seus pensamentos Certo E isso vai tirando Tirando a nossa mente As nossas emoções De um estado negativo E vai levando Para um estado De aceitação E de contemplação Para esse momento E isso é o verdadeiro segredo E é simples E é treino A nossa colega Pode compartilhar Um pouco mais Por que, né, Marcele Que a gente grava As coisas negativas Mais as negativas Do que as positivas Na nossa mente Não tem isso Os verdadeiros traumas Que a gente fala Não, você lembra Daquele dia Ai, como foi terrível E aí começa aquele Mundo de lamentação Tem sim, tem sim E isso vai nos remeter Lá atrás A ansiedade É o mal do século XXI Mas é também O único motivo De estarmos vivos Como espécie É porque a ansiedade existe Vamos pensar Que no tempo Das cavernas Se eu não pensasse No perigo Que eu estava podendo Correr e sair dali E não me preparar Não me preparar Devidamente Eu poderia ser morto A qualquer momento Então, biologicamente Nós temos O genes Da ansiedade Em nós A ansiedade Está muito relacionada A medos também Sim Então, quer dizer Nós sobrevivemos Por causa disso Só que agora Nós estamos Num século Em que os nossos medos Não são mais As presas Que estão lá atrás Quem está querendo Nos comer Nosso leão mudou Nosso leão mudou Agora ele é o leão Do imposto de reino Então, eu acho que assim Hoje o processo evolutivo Biologicamente Ele é muito lento Então, nós ainda guardamos Esses resquícios de ansiedade Que são medos Preocupações De lá Então, eu acho que Um dos fatores Que a gente registra mais Os pontos negativos Do que os positivos Está nessa explicação Da biologia mesmo Nossa, precisa mudar isso Não tem jeito Precisa E não é fácil Não é porque Demanda muito tempo A evolução biológica Nossa é muito lenta E as coisas vão acontecendo Muito rápido, né E muitas vezes No dia a dia, né gente Existem coisas Que roubam A nossa felicidade Não tem jeito Podemos chamar De ladrões da felicidade A Tati vai explicar Um pouquinho mais Sobre isso pra gente Você sabia que De acordo com especialistas O ser humano Por dia Tem aproximadamente 80 mil pensamentos É pensamento demais, né Muito pensamento Para uma pessoa só Só que no meio Desses pensamentos 80% deles São pensamentos negativos Sabe por quê? Existem ladrões Que querem roubar A nossa felicidade Você acredita? E pra você não fazer Com que esses ladrões Voltem E levem todos Os seus pensamentos bons A gente vai te dar Algumas dicas Por exemplo Tira da sua cabeça De que talvez A grama do vizinho Pode ser Mais verde Que a sua Isso não é Um pensamento legal Não faz bem Nutrir no seu coração Sentimentos de ódio Ou de medo De qualquer coisa Não Pega pensamentos Positivos Vai dar tudo certo Você vai ver Pra você buscar A sua felicidade Você não deve Trabalhar apenas Pensando No seu salário E uma última dica Não fique muito Preso Ao seu futuro Viva O seu presente Você sabia que Dessa forma Você será Muito mais feliz E vai afastar Todos esses Ladrões de felicidade Pense nisso Ah que bonitinho Eu adoro Os VTs Do Dani Da Tati Do Silvinho Parabéns Uma gracinha Muito bem ilustrado E é a verdade mesmo O presente é um presente Que a gente tem que viver Não tem jeito É um clichêzão Mas é uma verdade Né gente Porque a gente não sabe O minuto seguinte Eu costumo sempre dizer Pra gente não subestimar O dia seguinte O minuto seguinte Que ele pode ser maravilhoso Mas ele também pode ser péssimo Então a gente tem que encarar O agora Não tem jeito Aproveitar o agora Aproveitar o agora A todo minuto Não tem jeito E gente Eu quero mostrar pra vocês Esse livro Olha aqui Coincidentemente Eu tô lendo Felicidade ou morte É muito legal Viu? Muito bacana Filosoficamente divertido Clóvis de Barros Filho E Leandro Karnal Eles batem um papo Entre eles aqui Nos capítulos Então ele fala Do vazio da felicidade De ser livre De ser feliz É muito interessante Gostosinho de ler Rapidinho Oitenta e poucas páginas E tá aí Fica a dica É interessante Porque ele Ele diz uma hora assim Ele pergunta pra uma aluna Você é feliz? E a aluna responde Sou Ele fala Como assim? Sem titubear? Você me responde assim Sou? Você não vai pensar Se você é Se você não é Aí a aluna responde Não, eu sou Mas como você sabe? Ela falou Porque eu já fui infeliz Então eu sei que eu sou feliz Pronto É bem isso que vocês falaram Né meninas? Então a felicidade Se baseia nisso Na ausência Da infelicidade Pode-se dizer assim? Pra gente resumir? Pode-se dizer assim Agora É um estado Que se a gente Trabalha com a mente É um estado Que ele pode ser conseguido Várias vezes ao dia Independente de quem Está ao seu redor Porque é um estado De consciência Então quando a gente Começa a entrar Nesses espaços De treinar a mente Nós começamos a ter Pequenos momentos De felicidade Como ela deu De exercício De anotar E você vai se dando conta E vai reprogramando A sua mente Ao invés de focar No que deu errado No dia No focar No que deu De bom no dia E quando você vê Quando você para E pergunta O que me impede De ser feliz aqui agora? Sentado nessa cadeira? Nada A gente está respirando A gente está bem Aqui agora Não importa se eu tenho filho Se eu tenho marido Se eu tenho casa Aqui sentada nessa cadeira É isso que eu preciso Para ser feliz É estar aqui E é contemplar Esse aqui agora Então realmente Como disse o vídeo O presente é um presente E o nosso papel É apoiar as pessoas A viverem esse presente Com qualidade Com honestidade Com verdade Sem negar nenhuma emoção negativa E sim gerar evolução E gerar pensamentos Que gerem liberdade Que gerem felicidade E que gerem cada vez mais Consciência no planeta inteiro Acho que esse é o trabalho Que todas nós fazemos Como terapeutas E profissionais da área da saúde Com toda certeza E vamos falar um pouquinho Do seu workshop Que a gente já está terminando O nosso tempo aqui Vou deixar os seus contatos E tudo mais Quem quiser conversar mais com você Linda, maravilhosa E com certeza Deve ser uma delícia Te ouvir no workshop inteiro Quando vai ser? Então esse workshop Vai ser esse final de semana Agora aqui em São José do Rio Preto Ele é um workshop Que ele é vivencial Então a maioria das dinâmicas São para que você realmente Compreenda no seu coração E não só conceitos mentais Então é um workshop Que você entra na sexta-feira De uma forma E sai no domingo Completamente diferente Ele é baseado em dinâmicas Criadas por uma organização Chamada Condor Blanco Como uma organização internacional De desenvolvimento humano Com técnicas de uma mulher iluminada Chamada Byron Kate Que é uma americana Que descobriu que a gente sofre Não pelas coisas E sim pela forma como nós Interpretamos E nos relacionamos com a realidade Então você vai ganhar Ferramentas fantásticas De como quebrar crença De como dividir Separar na sua mente O que é real Do que é um processo ilusório E principalmente Tirar da sua mente Do seu dia a dia Histórias que te trazem Estresse, medo, ansiedade De depressão E realmente despertar A semente da felicidade Que é amiga íntima Da gratidão E da presença Que delícia E Marcele Eu sou apaixonada Pela PNL Que ótimo Já fiz curso Sabia Há muito tempo Já fiz Adoro Então temos muito Que conversar depois Vocês duas Você vai voltar Do seu aqui Só pra vir no programa De novo Você também Porque hoje não deu Dois blocos Só não deu Também vou deixar Os seus contatos aí Pra quem quiser saber Um pouquinho mais E aí então Pra você felicidade também Então a gente amarrou bem O assunto aí hoje Completamente compatível Com o que a Juliana falou É justamente estar consciente Do presente Estar consciente Do seu interior Saber que você pode sim E é capaz de mudar Não aceitar situações Que te prejudiquem Em termos de De pessimismo Em termos de ansiedade Em termos de depressão Esses pensamentos Eles não fazem parte da gente Eles estão passageiros Então a gente não pode confundir A nossa identidade Com problemas passageiros E nós temos que ter Acho que principalmente A ação De querer mudar De querer fazer alguma coisa Em prol de nós mesmos Sensacional Menina Vocês são lindas Adorei conhecer vocês Sou feliz e grata Por ter conhecido vocês hoje Grata Muito obrigada E você de casa Não saia daí Porque tem muito mais Tem o Pequeno Príncipe Chegando daqui a pouco Aqui no SBT e você E também dicas sobre Automedicação Então não saia daí Que o intervalo é rapidinho Ok? Estamos de volta Com o SBT e você E hoje falando Sobre felicidade Você já aprendeu Agora a positividade Na cachola Todos os dias Deixa pra lá Tudo que te desagrada E com certeza Você vai ser muito mais feliz Só precisa pensar positivo Todos os dias E é fácil Você escutou É treino Então vamos lá E olha Agora eu vou até mudar de câmera Porque eu tenho que mostrar aqui Olha Fernanda Mazieiro Junto comigo no SBT E você Olha que coisa mais linda Esse brinquinho Super delicado E pra falar em felicidade Gente Não pode deixar de falar de amor Então olha que peça mais linda Esse coração Que eu fiquei encantadíssima por ele E olha Te falo que Fernanda Mazieiro Atende todo o Brasil São peças com garantia Semi-joias maravilhosas É só você entrar aí na rede social Que você encontra uma mais linda que a outra Ok E como é que a gente vai falar em amor Em felicidade Sem lembrar do pequeno príncipe Por isso que eu já estou aqui Com Ligia Aydar Tudo bom querida? Tudo bem Miriam Muito obrigada Seja bem vinda mais uma vez ao SBT e você Muito obrigada pelo convite E eu já estou aqui também Com os personagens da companhia Tudo bem com vocês? Boa tarde Tudo bom? Tudo bem Como você chama? Sara Sara e? Wesley Wesley Bem-vindos Todos caracterizados Me conta o que está acontecendo Ligia Bom, esse fim de semana A gente tem Pequeno Príncipe No Teatro Paulo Moura Oba Nesse fim de semana Dia 19 e 20 Isso No dia 19 A gente tem as 21 horas Certo E no dia 20 As 19 horas Lembrando que Ingressa antecipado na escola E a partir das 5 da tarde No próprio teatro E o Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe não morre nunca No coração das pessoas De todas as idades Não é Ligia? O Pequeno Príncipe é eterno É a história da nossa infância É a história que depois que a gente está Virou adulto A gente quer ler de novo Com outros olhos E traz uma paz Traz uma alegria Uma felicidade Em compartilhar isso E hoje a nossa felicidade É compartilhar isso Com escolas Com o público Com a cidade É muito linda A história é linda O Pequeno Príncipe É para todas as idades A criança Ela entende A história Numa camada E o adulto Ele entende Em outra camada Porque aí o adulto Ele vai entender Sobre o relacionamento Sobre a amizade Sobre o amor E a criança Ela se encanta Com os animais Com a raposa Com o vai do idoso Então tem Formas de encantamentos Diferentes Então é muito gostoso Trabalhar com isso Tem um trechinho Que você gosta mais Que é o seu preferido Eu tenho uma música Que eu adoro Cantar Que é quando eu conto A minha história Para o aviador É uma música Que me toca bastante Eu gosto muito É essa que vocês Ensaiaram para cantar aqui? Nós ensaiamos Não, a gente ensaiou Um recorte dela Com a música da raposa Também junto Então fiquem à vontade Vocês vão ficar sentadinhos? Sim, vamos lá Então vamos embora Onde eu moro Tão pequeno Que andando sempre em frente Não se pode ir mesmo longe Preciso de um carneiro Para comer os balbás Que são árvores gigantes Que devastam tudo O que encontram pela frente Porque como em todo o universo Existem coisas boas e massa Logo pela manhã Após a higiene matinal Faça a higiene no planeta Como se fosse a pessoal Como o carneiro não distingui o bem do mal É preciso cuidado É preciso cuidado Para a rosa não comer Porque se os espinhos dele Ela não pode se proteger Oh meu Deus Eu gosto dessa Que lindo Eu me emocionei Oh meu Deus Que bonitinho Lógico que você tem que gostar dessa É uma graça E como é que faz para decorar tudo isso? Então A gente retoma todos os dias Para ensaiar A gente canta As pessoas vão ajudando a gente A decorar A gente pega com uma facilidade bem grande Puxa vida Eu imagino, né? Ela decora tudo Eu acho que eles devem dar um baile em vocês, né? É tão rápido Que é impressionante Esse negócio que ajuda nada Decora tudo rapidinho Eu só decorei que o carneiro não distingue o bem do mal É isso? Essa parte eu já decorei Fui bem? Foi Você é muito boazinha E o que mais que vocês ensaiaram aí? A parte da raposa, né? É, então vai Então vamos lá Estou gostando Existe uma flor E ela me cativou Por favor, cativa-me A gente só conhece bem As coisas que cativou Quando olhar Os campos de trigo Lembrarei de ti Ele é uma figura muito pura Ele é uma figura muito pura Ele é um menino que ele acredita Ele acredita nessa felicidade De uma maneira muito simples Para ele a simplicidade de estar com o amigo Já é o suficiente Ele não precisa de tanto Tanto que quando a raposa fala O essencial é invisível aos olhos Ou seja, tem hora que ele fala assim As pessoas grandes Perdem muito tempo com números Então ele sempre questiona isso A vida é muito mais simples Então isso mexe mais com a gente Eu acho que ele traz Ele faz a gente Que está nessa vida maluca De um turbilhão de coisas acontecendo Ele traz para uma coisa tão simples Eu tenho a minha flor Que está lá Tem você, um amigo Ele mostra como que esse contato Essas mínimas coisas que a gente tem Que não precisa de nada Não precisa de dinheiro Não precisa de poder Não precisa de vaidade Ele coloca com figuras tão simples Que a criança vê isso e leva E o adulto para para pensar O que que isso faz O que que isso é na nossa vida Então assim, é emocionante É exatamente o que a gente conversou até agora Sobre a felicidade aqui, né? Essa pureza que eu vi agora No olhar deles aqui É o que falta na gente É o que falta no dia a dia E como as coisas seriam mais simples, né? Se a gente conseguisse levar essa pureza Para tudo, né? Que a gente vai fazer Vai negociar alguma coisa Se os dois lados levassem essa pureza, né? Em tudo na nossa vida Se fosse assim Como seria mais gostoso Não é verdade? Muito mais E como é gostoso que vocês podem fazer isso Isso é muito bom Já pensou? Isso é muito bom Na hora que vocês estão lá no palco Todo mundo olhando para vocês E assim, ó Que nem eu estava olhando aqui paralisada Não é bom demais saber que vocês plantaram Essa sementinha no coração de todo mundo que está lá? Sim, é muito bom saber isso Que todo mundo adora essa história linda Eu amo essa história Muito bem Então fala com esse amor aqui Olha lá e chama todo mundo Não é só para assistir um espetáculo, não É para mudar de vida, né, Sara? Implantar essa semente da pureza no coração Pode chamar todo mundo lá Vem assistir todo mundo Vamos assistir no dia 19 e dia 20 Vamos? Vem Muito bem E a gente tem os ingressos Dois ingressos? Sim É, são dois pares de ingressos Dois pares de ingressos? Muito bem Então, olha Dois pares de ingressos aqui no SBT Esperando por você Quer levar a criançada? A gente vai te dar É presente nosso para você Então pode vir buscar São duas pessoas Não é isso? Que a gente vai dar um par para cada uma Então quem chegar primeiro Aqui na emissora no SBT Interior De São José do Rio Preto Pode vir buscar Que você vai fazer parte Quer falar, Thaís? Um é para o dia 19 E um para o dia 20 Um para o dia 19 e um para o dia 20 Ok? Então corre aqui para o SBT Interior E você pega o seu convite As duas primeiras pessoas que forem mais rápidas Chega aqui Isso que é bom no interior, né? Rapidinho dá para chegar, né? Dá para chegar rapidinho Lígia, obrigada por ter vindo Parabenizo você e toda a sua escola Mais uma vez Está aí com uma peça incrível como essa Viu? A sua companhia toda Muito obrigada E a gente se vê no fim de semana Muito bem Eu vou Vou lá ver vocês Parabéns, viu queridos? Obrigado E você não saia daí Que o SBT e você não acabou não Daqui a pouquinho eu volto O intervalo é bem rapidinho, tá? Tá? Bora lá ser feliz Que é isso que nos resta Não é verdade? Todos os minutos E olha, eu vou te falar Eu sou muito feliz de estar aqui Todos os dias na sua companhia E é, eu falo de coração mesmo Sou mesmo Sou mesmo E você sabe Quem me conhece todos os dias Sabe disso E sabe que é verdade Bom, e verdade também é Que eu gosto de falar desse produto aqui Olha, porque ele é sensacional Ele é inovador E ele vem ajudar muitas pessoas A perder peso E perder peso com saúde Com vitalidade Com qualidade de vida É o Triple Active Ele fortalece o organismo Acelera o metabolismo Ajuda na queima da gordura Faz com que as pessoas Ele é termogênico Ele fortalece a imunidade Então, quer dizer Você vai perder peso E também vai ajudar As funções do intestino Que são fundamentais E olha, contém ômegas 3, 6, 9 Ele traz realmente a saúde E a vitalidade que você procura Então, olha Você que tá acima do peso Tá tentando emagrecer É lógico A gente sempre fala aqui no programa É importantíssimo Você fazer uma academia Você fazer um exercício físico Você procurar um médico Acima de tudo, né? Mas você pode contar com essa ajuda aqui Você já pensou se livrar desses quilos Que você tá carregando a mais, né? Que te deixam cansado, fadigado A gente sabe que você pode ter sérios problemas de saúde, né? Por estar acima do peso Então, quer dizer Você pode contar com um produto Que é 100% natural Então, você vai fazer o seguinte Você vai ligar agora E aproveitar a promoção A ligação é gratuita E o descontão é de 50% Gente, é a metade do preço Porque é parceria com o SBT e você Você liga agora no 0800-887-0933 Vou repetir 0800, ligação gratuita 887-0933 Perder peso com saúde e com vitalidade É Triple Active Que é da Natural Flora 50% de desconto pra quem ligar agora Então, aproveita Ok? Fica a dica pra você, hein? Bom, e a gente continua com o programa Hoje no nosso quadro Toque Doque Que tá fazendo o maior sucesso Você vai conferir os riscos Da automedicação Você é daqueles que sentiu qualquer dorzinho Corre na farmácia E se automedica Pois é Tem que tomar muito cuidado com isso Viu? Veja só Toque Doque Oferecimento Green Cross Soluções em saúde 30% das pessoas que morrem São causadas pela automedicação Ou a dosagem aumentada de um remédio Que não se podia tomar Alergia a alguns medicamentos E esse é o assunto que nós vamos explorar no dia de hoje Eu estou aqui em Votoporanga Com o Hilário Administrador da E-Farma Tudo bem, Hilário? Tudo bem, doutor? Queria agradecer Essa abertura que você nos deu Pra gente falar desse assunto Que é a automedicação Eu agradeço Os passos Ô Hilário Tem muita gente que acha Que farmácia é só vender medicamentos Conta um pouquinho pra nós Desse cuidado que vocês têm A responsabilidade Que os balconistas de vocês têm Ao atender os clientes de vocês Olha, doutor A gente preza muito Pelo atendimento aqui na farmácia Por isso temos balconistas e farmacêuticos experientes E a partir disso Nós fazemos um atendimento Que é o que está no receituário Que o médico pede Os seus pacientes O cliente chega aqui O que está no receituário A gente vende Não tem invenção Nem nada Não cria Nenhum tipo de doença Nada do tipo Legal, Hilário E naqueles casos Daqueles pacientes Por exemplo Daqueles clientes Que chegam na farmácia Com uma dor Alguma queixa Algum sintoma E de repente não tem uma receita Como vocês tratam Esse tipo de cliente? Olha, doutor Aí no caso É um cliente que está pedindo uma indicação Como temos balconistas Como eu falei Experientes e farmacêuticos Nós temos a farmácia aqui 24 horas Então nós temos farmacêuticos em tempo integral Eles indicam o tipo de medicamento que esse cliente precisa Ou até mesmo a gente liga para o médico Desse cliente para pedir um tipo de indicação Daniele Paracelso já dizia Que a diferença Entre o veneno E o remédio Ele está na dosagem Como que o farmacêutico Pode ajudar A orientar A esclarecer dúvidas Para os clientes? É importante lembrar Que o farmacêutico Ele é um profissional De fácil acesso à população Aqui na e-farma mesmo Nós temos atendimento 24 horas E durante todo o funcionamento da farmácia Se o farmacêutico está no local Dificilmente o cliente se depara com filas na farmácia Além disso Não possui custos extras Custo adicional para o cliente O farmacêutico também Ele é capaz de interpretar uma prescrição médica Corretamente E orientar Garantir o bem-estar e segurança para o paciente Há riscos na automedicação De repente o que pode se melhorar Pode até complicar A automedicação Ela é vista como O alívio imediato dos sintomas de algumas doenças Muitas vezes Esse alívio pode esconder Uma doença Ou então acarretar o agravamento da mesma Um exemplo muito comum Que ocorre aqui na farmácia E em todos os estabelecimentos Eu acredito São os antibióticos Que são os antimicrobianos O uso abusivo dele Sem a orientação de um profissional da saúde Pode dar resistência ao micro-organismo Ou seja Ele em vez de ser combatido Ele vai ficar mais potente E vai comprometer a eficácia do tratamento Hilário Eu não podia deixar de fazer essa pergunta Senão o pessoal do Facebook vai me matar Tá certo? A gente tem percebido o quanto tem aumentado os preços dos medicamentos O que você pensa sobre isso? Doutor, tem tido muito aumento Pelos próprios laboratórios Mas nós tentamos fazer a nossa parte Mantendo os preços mais em conta Você percebeu o quanto é importante Você respeitar a receita médica Você percebeu os perigos também da automedicação Portanto, respeite a quantidade dos miligramas Os comprimidos que está estipulado ali naquela prescrição E lembre-se A sua parte é a prevenção Mas se você precisar de alguma ajuda Toque, toque Bata na porta do doutor É, tá vendo só Aquela passadinha na farmácia Além de ficar caro Às vezes Realmente pode custar caro pra saúde Então vamos realmente abrir os olhos Porque às vezes a gente toma remédio demais Sem precisar, não é verdade? Bom, tem uns beijinhos para mandar aqui O Marcelo e o Nicolas de Rio Preto Um beijo pra vocês dois Viu? Muito obrigada Também pra Fernanda e pra família dela Que estão ligadinhos no SBT e você Um beijo, Fernanda e toda a sua família Pro Ed do Condomínio Larissa Ele falou que ele está muito feliz em assistir ao programa hoje Um beijo pra você, viu Ed? Pra Júlia de Penápolis Que está assistindo ao programa junto com o marido dela Que é o Cirquito Um beijo pra vocês dois Um beijo pra todo mundo que está ligadinho no SBT e você Eu estou feliz por estar aqui hoje É, amanhã a gente não sabe, né? Mas a gente tem que ser feliz pelo hoje Pelo agora Então hoje eu estou feliz Encerro o programa, ó Com sorrisão aberto E você aí de casa também Vamos lá Bora sorrisão na cara Porque com certeza a gente traz positividade pra nossa vida Fique com Deus Um beijo enorme pra você E é claro que amanhã tem mais SBT e você Amanhã a gente vai trazer bichinhos exóticos aqui no programa Gente do céu Eu quero só ver o que estão aprontando pra mim Um beijo Fica com Deus Tchau